Como raiz de uma flor e vinte, como é assim que eu vi, a sua cora conclui. Moreira, onde minha beleza cria de marinha, que o meu jardim da vida recebou, morreu, do pé que brotou, marinha, em batalha, nasceu. O meu jardim da vida recebou, morreu, do pé que brotou, marinha, em batalha, nasceu. O meu jardim da vida recebou, morreu, do pé que brotou, marinha, em batalha, nasceu. Eu sou se que a mãe me dir, eu tenho que ir, será talvez que a minha ilusão, Foi carinho do coração Toda a nossa cabeça A nossa vida